Programa Flash Minas, oferecimento, multimarcas consórcios e Happy Move, o app que move o Brasil, acesse happymove.com Me apaixonei, alô Minas Gerais! Alô Brasil! Que alegria estar com vocês aqui no Flash Minas, ao lado desse jovem adolescente Fabiano Cazecca. Uma honra estar aqui do seu lado. Vou falar um negócio aqui pra você. Diga! Olha aqui pra mim, qual a minha câmera é aqui? Isso! Aô, tranque pula! Eu não sei se é cavalo ou se é mula, mas que pula, pula! Gente, essas pérolas, só o Fabiano tem aqui no Flash Minas, por isso que ele vem com alegria total, e nós temos uma plateia bonita aqui de novo, chamaram de volta, Expressão Urbana! Que alegria, gente! E falando em plateia bonita, a nossa bancada voltou, olha só, uma salva de palmas para o nosso amigo Fawzer, Elisângela Salomão, Diego Whitson, e a cantora, Avel Rodrigues. Pois é, Lázaro, duas bonitonas e dois feinhos. Eu sabia, não, fala-se não. As meninas gostam tanto do Diego e do Fawzer, não é isso? E você em casa? Está curtindo o programa? Me falaram aqui já no ponto, Júnior. Olha, acelera, porque vem ela, que é a 4 em 1, é a super mulher do Flash Minas, a nossa secretária do palco, a nossa querida Ananzinha! Essa mulher, ela faz sucesso por onde passa, mas também tem eles para agradar a mulherada. Você do outro lado, vocês pediram e eles estão de volta. Os nossos queridos angels! Eu vou perguntar para a plateia. Vocês gostaram? E você em casa? Porque o programa começa com energia para você, com certeza. Então já pode arredar os móveis da sua casa aí, o sofá, porque nós vamos dançar, porque a gente vai receber grandes talentos hoje. e nós vamos começar com a cidade de Ribeirão das Neves. A Tati Gomes! Vem pra cá, Tati! Os coloridos Me fazem refletir Eles estão sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão maratinados Também querem enrolar Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo E você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Salada crioulo Sonalá crioulo Sonalá crioulo Menina, parabéns Você é de Ribeirão das Neves Tati, não é isso? E o programa faz muito sucesso lá em Ribeirão? Faz, faz sim E você já imaginava estar aqui no palco? Vamos deixar ela apertada aqui Qual que faz mais sucesso? O Fabiano Cazé ou o Lázaro? Não, o programa é um sucesso Olha só Eu vou começar com o Fauze Mas hoje eu vou falar uma frase aqui para a turma E depois vocês me completam, por favor A gente nota várias apresentações, várias vozes Mas a apresentação cênica de palco, ela conta muito E esta caloura me chamou muita atenção Além de ser uma bela caloura Pela apresentação cênica Você concorda comigo, Fauze? Totalmente Eu acho que não tem uma música mais brasileira Representa mais a música brasileira do que essa música Então parabéns, Tati Sim Sim? Muito obrigada Começamos com o pé direito Elisângela Salomão Tati, você tem uma presença de palco maravilhosa Continue assim, com esse jeito vibrante que você tem Essa garra, essa voz maravilhosa E ó, meu voto para você hoje é sim É sim Olha, já tem dois Com três sims, você já estará na próxima fase Diego Whindersson Tati, eu achei sua apresentação maravilhosa e perfeita Primeiro, que eu adoro essa música Essa música linda Encaixou com a sua voz Segundo, essa energia sua Esse sorriso no rosto Eu sempre falo isso Isso é muito importante É o que o Lázaro falou Sabe, você cantou com a alma Cantou com o coração Com essa voz linda E meu voto é sim Sim! Você já está lá Mas agora eu quero ouvir ela Que, vou falar a verdade A bancada fica mais florida Com a nossa querida cantora E bem mais A cantora Vel Rodrigues Ah, maravilhosa Você canta sorrindo Eu sempre falo isso, né? Quando a gente faz aquilo que a gente ama demais Pode ser qualquer profissão Não é só cantar Mas você canta sorrindo Isso me pegou Toma cuidado com o playback Que eu vi que você entrou um pouco depois Essas contagens para entrar Sempre tomem cuidado Você que for vir no programa também Mas aqui, para te falar a verdade Eu nem senti falta do começo Porque você é muito perfeita Meu voto é sim Parabéns, viu? Bom, e agora nós vamos continuando, Fabiano Porque agora nós vamos para uma terra Que eu amo de montão Que é a cidade de Matheus Leme Quem vem? O Tiago Brum Vem para cá, Tiago Alô, Flash Minas Quem está feliz, joga a mãozinha para cima A energia positiva Vai lá, senhor Para um lado, para o outro Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar? E apesar de tudo que eu vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão foi te amar E vai encontrar Alguém que você ama E que vai fazer o que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A importante diferença desse alguém que só te engana Gente O povo aqui hoje está apaixonado Bom, eu vou até pegar a ficha aqui Tiago Brum Você é apaixonado, Tiago? Muito apaixonado É muita paixão Eu estou vendo que você canta com sentimento Eu quero te contar uma coisa A nossa equipe do Flash Minas Fabiano Nanzinha Bancada Produção Todo mundo aqui é apaixonado A paixão é bom demais, né? Ela mexe com a alma, né? Mexe com a alma Mexe com o sentimento É bom demais estar apaixonado E falando de paixão Ninguém melhor do que ela Que está apaixonadíssima A cantora Compositora Apresentadora Ela é um pouquinho de ouro A Bel Rodrigues O apaixonadíssima aí É por que mesmo? Pela vida É, pela filha Por vocês Porque nós mandem cartas, tá? Estou solteira mesmo O povo vai lá Já que você falou O povo vai achar que eu estou namorando Vai perder meus contatos aí Não estou não, viu, gente? Olha o Insta Fala aí no Insta Instagram, vel V de vaca É Diego 2e Loura louca Vel Rodrigues Oficial me chama Manda direct Aqui É sério Aqui Vou te contar uma coisa Existem várias formas de se cantar E uma coisa que eu senti falta em você Foi do seu punch Sabe quando você vai cantar a música? É a impressão que você dá Que você está meio cantando Escondendo Bota pra fora Sabe aquela Fala com vontade Chama punch É, punch Você dá um punch Então, traga o punch Por quê? Isso expressa mais Ainda mais, né? Bruno e Marrone Né? É Bruno e Marrone Se eu não estou enganada Porque é muito forte A voz é muito forte E eu fiquei esperando Essa Entendeu? Ô Vel Posso abusar do seu comentário? Pode Faz um punch Pra gente rapidinho Porque estão falando Ponto aqui Deixa eu consultar Um dicionário aqui primeiro O que é isso Deixa eu consultar Eu não sei Então, mas pra eu fazer Eu tenho que dar uma expressão Por exemplo, você fez É Vai encontrar Sem punch Alguém que você ama Aí você vai cantar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez Comigo Isso aí Isso aí É força pra cagar Entendeu? É aquela força Obrigada Vocês são os melhores Parceiros de uma casa Mas o que eu estou te falando É isso Não tenha dó Deus te deu um dom Então assim Não economiza não Entendeu? Bota pra fora Eu vou te fazer um negócio Eu vou te dar Uma nota Você não vai gostar agora Mas depois você vai Quando você lembrar de mim Desse não Você vai enxergar ele Como um degrau Pra você subir E fazer o punch Que eu te pedi Viu? Deus te abençoe Mas hoje É não, meu amor Bom Mas nós temos mais três jurados Três sims Você consegue Ir para a próxima fase Diego Winson Ô Thiago É a primeira vez Que eu ouvi esse punch Acredito também Que o Fabian Caseco Lá Todo mundo Mas Eu concordo com ela Mas eu vi isso Do outro lado Eu vi que você Estava cantando leve Você estava Parecia que a música Estava dentro de você E você estava dentro da música Você estava natural Às vezes o punch Que ela está falando É quando você Expressa mais Mas É pela música Mas eu achei legal Esse estilo Sabe? É Você toda hora Usando a expressão corporal E eu gostei muito E eu vou te dar um sim Hoje Sim Bom Vamos torcer agora Para o restante da bancada São três Elisângela e Salomão Pois é Thiago Eu vou discordar um pouquinho da Vel Eu achei que realmente A questão Do Bruno e Marrone Do punch A música que você escolheu Realmente Ela requer Uma voz mais Forte Bruno e Marrone Mas eu acho que você teve Uma presença de palco Muito positiva Você cresceu um pouco Na música Mais no final E eu vou Te dar uma oportunidade É um sim Sim Bom Só mais um Meu conterrâneo Cidade Nova Serrana Responsa O meu amigo Fawzen Responsibilidade Só Vem pra mim Só um pouquinho E a voz de locutor Depois das dez Depois das vinte e duas horas Plantão notícia É o da notícia Linha direta Gente Thiago Eu gostei do modo Que você canta Tá Adoro a música Mas faltou O Bruno do Thiago O Push Plush Agora tudo Agora eu vou falar Faltou o Plush E Hoje Hoje Eu vou falar Que eu vou te dar um sim Porque Você vai buscar Esse push aí Parabéns Boa sorte Pra você Não esqueça Do push Bom E o programa agora É intervalo É isso? A produção Tá assim Lázaro É hora de faturar Intervalo Intervalo Fabiano Rapidinho Claro Vem pra cá Vamos faturar Todo mundo O intervalo é rapidinho Mas já já estamos de volta Não é isso? Um minutinho só Já já de volta A Multimarcas Consórcios Tem créditos para aquisição de todos os tipos de bens Como motos, carros, imóveis, caminhões, máquinas agrícolas e ainda equipamentos industriais Tem também consórcios para cirurgias estéticas Formaturas, viagens, festas de aniversário, de casamento Escolha o consórcio que melhor combina com o seu sonho Ele estará aqui na Multimarcas Consórcios O seu consórcio multibrasileiro Extrema Academia Uma das maiores e mais modernas estruturas de Nova Serrana Contamos com profissionais treinados e capacitados para atender quem busca saúde e qualidade de vida Na Extrema Academia oferecemos planos a partir de R$ 69,99 A Extrema Academia está em dois endereços para melhor atendê-lo Rua Geraldo Pinto do Amaral, oitocentos e setenta e sete no Romeu Duarte Ou na Rua Antônio Martins, mil quatrocentos e onze no Bela Vista Siga as nossas redes sociais do Facebook e o Instagram Arroba Extrema Academia Muito bem! Silêncio! Que bagunça é essa na minha sala de aula? Eu posso saber o que significa isso aqui? E esses alunos caracterizados dessa forma Aposto que tem a mão daquele menininho, seu DJ Moreno Cadê o seu DJ Moreno? O que tem a minha mão, hein, professor? Aposto... Aposto que isso é coisa sua, menino! O senhor acertou! Por quê? Porque hoje é episódio especial Xaveco! Muito bem! Ô, seu DJ Moreno, e esse menino aí do seu lado? Quem que é? É o Gigantão, professor! Quer ver o pessoal? Aqui, ó! Vai aqui, pessoal! Vai só! Gigantão! Gigantão, menino bonitinho! O que você acha, professor? É, é muito legal! Muito bem, seu DJ Moreno! Agora o senhor não me enrole! Quero saber que bagunça é essa! Essa bagunça é o seguinte... Essa caixa aqui, esse barril... Chope, rapaz! Chope! Oh! Isso, 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 isso! Isso! Esse é o Xaveco? Sim, sim! Isso, 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 isso! Professor, cheguei aqui agora pra me explicar e eu quero contar pro senhor que isso aqui faz uma linha de sabão... Por quê que o senhor tá chapateando? É, porque eu não vou ter que ficar parado, sabe? E aí, eu quero fazer esses brinquedos, esses brinquedos pra levar pra todas as crianças do Brasil... O senhor tá com o bicho de pé? Eu não tô com o bicho de pé, o bicho tá com... Ô, seu DJ Moreno, esse Xaveco é de onde? Eu, eu vim lá de Sabará, professor! Até o Xaveco é de Sabará, meu Deus do céu! Essa botina também é de Sabará? Essa botina aqui é de Sabará! Não é do cabinho? É do cabinho, meu anezinho! Então você vai pegar chulé! Eu não quero pegar chulé! Ô, seu Xaveco, me responda uma curiosidade... Por acaso o senhor está sozinho? Não, professor! Eu não vim sozinho, eu vim com as minhas amiguinhas lá da vila! Eu trouxe a Chiquita e a Proflis! Ô! Mas é a Chiquita e a Proflis! Eu sou a Chiquita da Vila do Xaveco! Ô! E você? Eu sou a Própolis, professor! Você viu, professor? Eu sou a Própolis, professor! Você viu como é que ela fala? Fala aí, fala aí! Esse trilho é forte! Eu sou a Própolis! Eu sou a Própolis! A Própolis! A Própolis! A Própolis! Eu sou a Própolis, professor! É bonitinho, né? Tudo bem, vamos ver esse trio apresentando! É que eu fiz esse brinquedo, ô, 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 Chiquita! Eu fiz, olha que bonito, eu fiz! Eu fiz, eu fiz! Chavecinho! Não, Chavecinho! Eu ia pedir primeiro! Espera! Espera que eu vou emprestar! Eu vou emprestar! Espera! Eu deixo você brincar com a Florentina! Sim, mas espera! Eu vou emprestar pra vocês! Mas é que? Espera aí! Espera aí um minutinho! Eu vou emprestar pra Própolis! Ele me emprestou! Chavecinho! Professor! Espera! 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 Própolis! Própolis! Me dê um brinquedo, por favor! Vai! Me dê um brinquedo! Não! Espera! Espera! É meu! É meu! Que bom! É ele, professor! Muito bem! Muito bem! Uma salva de palmas! Uma salva de palmas! Muito bem, seu DJ Moreno! Vamos ver as opiniões, né, seu DJ Moreno? Vamos começar pelo gigantão! Eles são amigos, hein? Agora vamos ver o seu mexerica! Mexerica! Vem pra cá, mexerica! Cola aqui com a gente que você brilha! Cadê o sorriso? Hoje eu tô feliz! Hoje eu tô feliz! O senhor gostou, seu mexerica? Adorei! Achei fantástico! Olha esses meninos! Então dá um sorrisinho! Dá um sorrisinho! Ih, 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 ih! O senhor rizinho! Ih, ih, ih! E você? Ih, 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 ih! Ih, ih, ih! Olha só! Esse, esse xaveco aí, ele tá xavecando todo mundo aqui! Esse xaveco tá xavecando todo mundo, né? Isso, isso, isso! Bom, mas eu gostei! Só o DJ Moreno, o senhor me surpreendeu! Por isso, eu vou dar uma nota 8 pra esse trio! Isso, isso, isso! Tá vendo? O xaveco vale 8! Podem voltar para os seus lugares! Isso, 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 isso! Isso, 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 isso! Muito bem! O senhor me surpreendeu mesmo! Gostei de ver! O senhor está melhorando as suas apresentações! Gostei de ver o seu DJ Moreno! Tem mais alguém? Professor, estou emocionado! O senhor está feliz, seu DJ Moreno? Está muito feliz, emocionado! Um 8! Um 8, né? Agora vamos ver quem o senhor trouxe mais pra essa... Esse especial xaveco! Então fala, fala, professor! Tem mais alguém? 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 Tem sim! Tem a bruxa do 171! E tem seu... Seu pancita! Seu pança! Vem pra cá, rapaz! Oh, oh, oh! Esse é o DJ Moreno? Pô, bisdeco! Não me chama de bruxa! Me chama de cremilda! Cremilda do chapéu bonito! Esse chapéu seu é 171? É 171! E eu sou a paixão numa grududinha! Eu sou o senhor Pança! Eu vim receber o meu aluguel do senhor Madrugada! Viu? Dona... Ah... Bruxinha 171! Como é que é o seu nome? Pança! Pança! Clomilda, por favor! Ele é o Madrugadinha! Lindo! É! Tem uma solução pra isso! Eu vou casar com ele e pagar todos os aluguéis atrasados! Olha, é impressionante! Eu já vim aqui pela décima, trigésima, quadragésima e quinquagésima vez! Eu não consigo receber o meu aluguel! É impressionante! Mas hoje... Eu recebo o meu aluguel! Eu vou embora! Vou receber outros aluguéis! Mas meio-dia e cinquenta, eu vou estar de volta aqui! Professor, olha só! Meio-dia e cinquenta! É... Ô... Ô dona 171! Pode me responder por que meio-dia e cinquenta? É o que eu tô querendo saber também, senhor! Pança! Uma hora! Ele pode aparecer aqui! Ah! Tá vendo, seu DJ Moreno? O senhor pode falar uma coisa com esse rapaz aqui? Pode falar à vontade! Ô nininho, ô nininho! Seu gigantão, o que você achou? Fala comigo, mano! O que você tá querendo saber? Quer saber de tudo? O senador Vida Massa sabe na onde sua madrugada está! Sabe aonde? Na onde? Na onde ele sabe! Isso aí! Que bom quem sabe na onde! Na onde? Na onde? Na onde? Na onde? Na onde? Na onde? Bom, agora vamos às notas desse trio aí, né? Desse trio, não! Dessa dupla! Eu quero dar um palpite! Eu quero dar um palpite aqui! Eu aposto que ele está junto com o Bloco, sabe aonde? Lá no pano podre! Muito bem! Vamos às notas dessa dupla! Eu gostei dessa dupla também! Eu anotei seis pra essa dupla! Nota seis, rapaz! Que que é isso, professor? Só seis, professor! Que menino reclamão! Que audácia, professor! Já que ele tá reclamando, tá com seis, tira mais dois, professor! Ô, tirar mesmo! Eu estou sendo lesado! Isso não pode acontecer! Ô, mas é o seguinte, como seu madrugada deve 14 meses de aluguel, eu vou lhe dar uma nota quatro mais um, cinco! Pronto! Cinco! O senhor tá nervoso? Muito nervoso! Então vai pescar, rapaz! Eu sou reduzinho! Mas engraçadinho! Então vai pescar, rapaz! A senhorita tá nervosa? Eu quero ver o meu madrugadinho lindo! Você vai ver ele rapidinho, quer ver? Rapidinho, peraí! A senhora vai voando! A senhora vai voando! A senhora vai voando! Seu DJ Moreno ainda bem que acabou! Professor, infelizmente ou felizmente o show vai continuar! Ai, meu Deus! Eu tinha medo, eu tinha medo que esse menino dissesse isso! Eu também tô com medo, professor, mas tem que continuar! Mas antes, quer despedir desse abestado aqui! Dá um sorrisinho! E não fica muito perto não, rapaz! Não pode! Não pode não! Dá choque! Dá choque, rapaz! Graças a Deus! Graças a Deus! Vai vir mais abestado! Mais abestado! Eu vou voltar então! Então volta, chá, abestado! Tchau! Abestado! Ai, ai, ai! Só dá maluca aqui nessa sala de aula! Muito bem, senhor DJ Moreno! Quem o senhor vai chamar dessa vez? Dona Florjinha e Chalbico! Mamãe, mamãe! O que foi, tesouro? Meu caderno, mamãe! Conserta! Diz que sim, mamãe! Diz que sim, mamãe! Olha, tesouro, mas eu já te falei pra você não arrumar essas confusões! Dá licença, só um minuto! Eu vou arrumar pra você! Dá licença! Diz que sim, mamãe! Eu já te falei! Eu tô comando, tesouro! Mas o que foi? Eu tô comando! Professor Girafão! Dona Florzinha! Que milagre você é por aqui! Eu passei aqui pra te entregar esse sincero presente pra você! Ai, não precisava! Muito obrigada! São lindas! É com carinho! Ai, obrigada! Por gentileza, eu não quero entrar para tomar um shake de Whey! Não era um café? É porque lá em casa eu só tenho Whey! Eu só tomo Whey! Ah, então, primeira senhora... Sim, é só um minuto, tesouro! Por favor! Meu caderno, mamãe! Mas o que foi, tesouro? Tá, 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 tá! Eu já te falei pra você não se intrometer na conversa dos adultos, menino! Ora! Ah, perdão, professor Girafão! Ele é sempre assim danado! É criança assim mesmo! Por favor, me acompanhe! Primeira senhora! Muito obrigada! Muito bem, muito bem! Podem ficar aqui! Muito bem, seu DJ Moreno, vamos às notas, não é verdade? Professor, mas antes é o seguinte, eu quero saber dessa coisa moderna! Senhorita, você tá chamando ele pra tomar uma xícara de Whey? Um shake de Whey, DJ Moreno, pra construir músculo, né? Massa magra! A senhora vai passar uma ficha redobrada pra ele? Com certeza, uma dietinha, né? Pra ficar em forma! Qual o tipo de exercício? Leg Press? Todos eles, né? Ele tá precisando de tudo! Você tá precisando de todos, rapaz! Ele só fala isso! Queixe menino bonitinho da bochecha inchada! Muito bem, muito bem! Vamos às notas, né? O que você achou, seu gigantão? Excelente! Excelente? Você resumiu tudo nessa palavrinha? Pô, DJ Moreno, será que vai tomar só um shake de Whey mesmo? Sei não, né? Mistérios, mistérios! Mistérios da meia-noite! Mistérios da meia-noite! Muito bem, muito bem! A nota desse trio vai ser assim... Deixa eu pensar... É... Para o seu girafão e o seu bico... Um pra cada um! Pronto! Nota um pra ele, nota um pra ele! Mas para a dona Florzinha, que é muito bonitinha... Uma nota oito pra ela! Pronto! Ela se diferenciou dos outros! Professor, você seja muito gentil! Muito obrigada! Muito bem, dona Florzinha! Podem voltar para os seus lugares! Podem voltar! Muito bem, seu DJ Moreno! Agora é a nota do senhor! Finalmente o momento mais esperado do dia! É... É... Se prepare, porque está chegando! O senhor trouxe personagens aqui da vila do Xaveco... É... Apresentou... Alguns foram melhores, outros nem tanto... Mas... Eu não vi nenhuma participação do seu Madrugada! E como eu não vi nenhuma participação do seu Madrugada... É nota zero para o senhor! É isso! Zero! Pessoal! Ah... Não! 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 E não! Mas... Como eu gosto de incentivar a vida vilanística dos meus alunos... Apenas hoje! Apenas hoje vou lhe conceder mais uma chance! Eu falo pra vocês que esse professor é um pai! Apenas hoje? Apenas hoje! Apenas hoje, professor? É a frase bática! Apenas hoje! Apenas hoje! Apenas hoje! Apenas hoje! Quero ver o que o senhor vai fazer para reverter a nota do 100! Vou reverter a nota é agora, professor! Olha só! Vamos ao jogador! É isso! É isso! Seu Madrugada! É o seu Madrugada! É o seu Madrugada! Que prazer recebê-lo aqui, seu Madrugada! Professor! Agora vamos perguntar pra ele por que ele chama seu Madrugada! Que horas o senhor vai dormir? Quando eu tenho sono! Olha só! Quando eu tenho sono! Somente! Quando eu tenho sono! Meu Deus! Quando eu tenho sono! Quando eu tenho sono! Quando eu tenho sono! Quando eu tenho sono! Então é o seguinte! Quantos meses de aluguel o senhor está devendo para o seu pâncer? Quatorze meses! Quatorze meses! Somente! O senhor acha isso bonito? Sim! Não, não, não! Não necessariamente! O senhor de Zé Moreno! Será que esse seu Madrugada é irmão do seu mexerica? Grande semelhança, professor! Tem uma certa semelhança! Mas vamos perguntar pra ele o seguinte! O senhor prefere pagar os quatorze meses de aluguel ou casar com a dona 171? Muito bem! Eu vou chamar aqui à frente seu Pança e dona 171! Falei não, não, não! Ai, ai, ai! Tá vendo? Agora é a nota! Eu vou reavaliar a nota do senhor! Parabéns! O senhor conseguiu trazer diretamente de tanga mandapo o seu Madrugada aqui pra nossa sala de aula! Por isso, eu vou lhe dar uma merecida nota 10! Descinto! 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 Olha pra lá! Pera aí, rapaz! Pera aí! Calma! Pera aí, calma! Calma! Olha pra lá, rapaz! Olha lá! Esse professor é bom mesmo! Que isso, rapaz! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Pera aí, rapaz! Calma! Respira! Olha pra lá! Olha pra lá! Fiquem agora com a mensagem da Multimarcas Consórcios, mas não saiam daí, porque já já estaremos de volta! Música Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa própria ou primeiro apartamento de forma planejada, utilizando seu FGTS. Se o seu plano é ter um carro, moto ou ainda renovar a sua frota de caminhões, adquirir maquinário agrícola ou de construção, faça um consórcio de veículos. Eles podem ser novos ou seminovos. Para realizar festas ou viagens inesquecíveis, a Multimarcas oferece ótimas condições com o consórcio de serviços. A Multimarcas Consórcios está presente em todo o Brasil e possui mais de 300 lojas pelo país. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 30 36 16 66. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Música Voltamos com a Escolinha na TV no Flash Minas! Muito bem! Abra o livro de aritmética na página 37. Vamos continuar a nossa aula. Censa, professor. Desculpa aí pelo atraso. Tive um problema na estrada. O mataburro da fazenda Taboca caiu. Eu passei pela fazenda Boa Vista e o outro tinha caído também. Então, desculpa aí. Desculpa aí, viu, gente, mas eu cheguei a tempo ainda, né? Isso é hora, senhor. Posso assistir a aula? Ai, né, sente-se aí. Fazer o quê, né? Cuidado, professor. Desculpa aí. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Deixa a leitura do livro para depois. Eu vou chamar outro aluno aqui, porque o senhor já me desconcentrou. Desculpa aí. Deixa eu ver quem eu vou chamar. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem eu vou chamar. Senador Vida Mansa. Vem aqui à frente. Bom dia. Bom dia, caríssimos colegas. Nobilíssimo professor. Bom dia. Obrigado. Bom dia, senador. Bom dia. Senador, por acaso, o senhor está preparando um novo projeto para apresentar para os seus eleitores? Mas é claro, nobilíssimo professor. Eu estou sempre pensando assim no trabalhador que merece de vez em quando se repestelar numa praia à beira mar, não é mesmo? Sem ter que viajar para muito longe. Por isso, eu vou trazer o mar para desaguar na nossa querida Lagoa da Pampulha. Isso. Estou impressionado. Obrigado. Estou impressionado. Gostei de ver. Que projeto interessante, senador. Muito interessante. E tem um outro objetivo que é acabar de uma vez por todas com a gozação do país de que Minas tem pão de queijo, Minas tem montanhas, Minas tem trem, mas Minas não tem o mar. Então eu pergunto, se o rio São Francisco pode subir a serra e desaguar no sertão nordestino, por que que o mar não pode subir a montanha e desaguar na nossa Lagoa da Pampulha? Estou impressionado. Obrigado. Estou impressionado. Estou impressionado. Mas só uma curiosidade, senador. O que o senhor realmente pretende com a execução desse projeto? Olha, eu pretendo é acabar também com o desemprego, não é mesmo? Nós vamos proibir o uso de máquinas que roubam o trabalho do povo. Então eu já posso até imaginar, caríssimos colegas, nobilíssimo professor, aquela maravilha acontecendo, o canteiro de obras, apunhados de trabalhador, todos felizes, bem remunerados, ganhando um salário mínimo e uma cesta básica. Os homens, as mulheres, os adolescentes, as criancinhas, todos trabalhando ali com paz e picaretas, carrinho de marruchada, baldes para remover a terra e o pedregulho e abrir caminho para as águas do futuro canal marítimo mineiro. Que picareta é esse? Nota zero pro senhor, seu picareta. Que projeto é esse? Ainda perco meu tempo. Eu acho que o nobilíssimo professor quer me julgar é no pico do urubu. Políticos agarrados como o povo igual a casca com o ovo. Que absurdo, professor. Olha a gravidade do projeto desse senador salafrário. Canalha, senador. Senador, eu temo vossa excelência, porque vossa excelência desperta em mim o mais primitivo do sentimento, senador. Que absurdo. É trabalho escravo. É trabalho escravo. É prostituição. É trabalho infantil, professora. Não tem jeito que salafrário e seu bandido. Vou aproveitar. Vou ligar pro meu amigo Pachecão. Tá de mandato renovado. E eu vou pedir pra instaurar uma CPI. Porque tem que fazer o impeachment desse bandido, esse ladrão do povo. Ô, senador, saiba que aquela casa, o senado federal, é uma casa de homem probo. Não é casa de bandido. Calma, seu caseca. Calma, seu caseca. Calma, seu caseca. Calma, seu caseca. Eu vou pra Brasília. Vou requerer o impeachment desse senador pra que ele seja demitido. Um absurdo ladrão do povo. Salafrário, piatuno, safado. Calma, seu caseca. Calma. Calma, seu caseca. Agora eu carmei. Seu caseca, depois de um tratamento desse, até eu já provava. Que absurdo, mestre. Mas o senhor tá certo. Trabalho infantil. Que absurdo. Trabalho não é nem análogo à escravidão, não. É uma escravidão mesmo que ele propõe. Que absurdo. Salário no nível cesta básica. Não, esse político é um picareta. Bom, muito bem. Ainda bem que o senhor defende os direitos do povo brasileiro. Parabéns para o senhor. Uma nota 10 para o senhor. Comigo é assim. Escreveu? Não leu? Opa! Muito bem. Gostei do meu... Sr. Kazeca, gostei tanto da argumentação do senhor. Eu vou até liberar o senhor para sair mais cedo e ir lá cuidar da taboca e da taboquinha. Pode ir, pode pegar as coisas. Muito obrigado, mestre. Desculpa aí, pessoal, mas realmente lá nas fazendas está tudo muito complicado, né? O boi está gordo, não tem comprador. Quando o boi está mal, não tem comprador. O negócio está feio lá. Obrigado, viu, Néstor? Obrigado. Onde, Sr. Kazeca? Muito bem. Continuando a nossa aula, agora eu vou chamar aqui à frente, Sr. Zé Mâncio. Professor, eu aí, ó. Zé Mâncio, fiquei sabendo que o senhor está com outro problema. Problemia. Em cima de problemia. Mas um problemia que, se eu resolver, eu vou ficar satisfeito mais da conta. Ah, é, Zé. Mas que problema foi esse, Zé? O problemia é o seguinte, a feminina... Vou falar baixo para não escutar. É, vai ter que fazer uma viagem aí, né? Pode falar a verdade? Pode falar, Zé. Aproveitar que vai viajar, eu queria arrumar uma namorada. O que é isso, Zé? Que absurdo! Eu sei que isso é traimento, é traimento. Mas eu não compreendo bem como é que faz para arrumar uma namorada. O que é isso, Zé? É. Ô, Zé, você não prefere arrumar assim uma arte de conquista para reconquistar a sua namorada um milhão de vezes? Ó. Melhor, né? Um milhão de namoradas? Um milhão de vez você reconquista ela todos os dias. Melhor que arrumar a outra, né? Faz filhos para eu, né? Então vamos fazer assim, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar e eu vou chamar uma pessoa aqui que é expert em conquistar garotas. Entendeu? Vem cá, seu Michael Jackson. Ó. 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 Um artista. Prazer, Zé Amancio. É o expert? É esse que é o expert? É esse aí. É mais ou menos, né? É internacional, né? Vamos fazer... O que que é isso? Ele também tá com problema, hein? Ele tá com problema, né? Na coluna? Uau! O senhor tem técnicas? O que que é isso? A pessoa, eu vou querer mexer com isso daí, não. O senhor consegue fazer esse passeio? Não, não. Eu quebro a cravica com tudo. É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma menina aqui só pra fazer de teste. Você entendeu? Ô, Pavão, vem aqui, por favor. Eu tava sabendo, eu tava olhando meus anéis. Pois é, Pavão. Pavão, faz de conta que você vai ser a namorada do Zé. E o Michael Jackson aí, ele vai fazer umas técnicas. Professor. Oi, Zé. Eu vou fazer o seguinte. Ver que dá certo. Fazer de conta é nada. É. Se ele souber ensinar eu, quem sabe dá certo. É, quem sabe, não é, Zé? É a primeira que me acompanhou. Bom, agora é com vocês dois. Vocês se viram aí, Zé. Ô, ô, ô. Como é que é seu nome? Paulinho Jackson. Uhul. Ô, Paulinho Jackson. Uhul. Eu queria saber de você. Dá uns toques, como é que eu faço pra conseguir namorar ela? É o seguinte. Chega nessa gata na seduzência e faz assim. Uhul. Uhul. Vai lá. Na seduzência? Na seduzência. Deixa comigo. Uhul. Seu Michael Jekyll. Que coisa horrorosa essa coisa aqui. Foi errado? O que foi isso? Olha, esquece a dança. Chega nela e fala. Nossa, mas como você é linda. Uhul. Seu burro. Pode comer. Nossa, como é que você é linda. Seu burro. Uhul. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Cara, não, não, não. Ah, seu Michael Jekyll. Olha, chega pra ela e fala. Nossa, você é uma princesa maravilhosa e cheirosa. Sua anta. Nossa, como é que você é uma princesa maravilhosa, cheirosa, perfumada? Sua anta. Deu certo, não? Tomático, malta. Ô, meu irmão. Você podia fazer um negócio. Eu acho melhor voltar pra música. Não vai dar, não. Acho que a conquista é melhor. Vai ser na dança. Mas é que você faz tudo errado. É assim, ó. Au! Oi, 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 oi. Ô, professor. Eu acho que vai ter uma certa dificuldade. Sabe por quê? Vai ter, sabe por quê? Por quê, Zé? Eu custei e não decori direito, não. Você não decorou, não, Zé? Essa parte aqui vai mais fácil. Ô, professor, não é por nada, não. Não é por nada, não. Não é por nada, não. Querem que eu sou querer ser mais, melhor do que ele, não. Mas lá na minha roça, meu povo lá, meu filho, eu chego no forró e eu chego e lá é um namorado. É, Zé? É. E a mulher lá é tudo na faixa de 15, 16, fim. Aí eu chego e conquesto qualquer mulher lá. Ô, Zé, eu acho melhor o seguinte. O senhor mostrar o seu ritmo regional, caipira, mostrar como o homem do interior sabe de molejo pra aí cantar a pavão. E isso infrói na nota, Zé? É, vai influenciar. Ah, então eu ganhei na verdade agora, é. Só pra você sentir. No forró eu chego assim, ó, como que eu não quero nada, né? Eu vou deixar essa mulher e vou morar no prega, eu vou morar no prega, eu vou morar no prega, eu vou deixar essa mulher. Ó, a dancinha, Betinho. Eu vou morar no prega, eu vou morar no prega, eu vou morar no prega, eu vou deixar essa mulher. É, eu gostei de ver, eu gostei de ver. Bom, eu acho que a Dona Firmina vai ficar com um certo ciúme aí, né, Zé? Ela tá aproveitando. É melhor os seus voltarem para os seus lugares. Pera aí, a mulher desesperou. Vai gostar de forró, se dá louco, parado. É por isso que eu falo com o senhor. Eu sou caipira, mas não tô boco. Muito bem, Paulinho Jackson. Não deu dessa vez, né? Eu acho que o Regional ganhou do Internacional, não é verdade? E a sua nota vai ser uma nota fenomenal para o senhor. Uma nota 10, porque o senhor também é um grande artista e merece. Aí eu pirei! Muito bem. Bom, depois dessa, a única coisa que eu posso dizer é que, infelizmente, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas não fiquem tristes, porque semana que vem tem mais! E eu pergunto para você que está em casa, eu ganho para isso? Agora eu quero falar com você, que vai construir ou reformar. Há mais de 27 anos no mercado, a Supermax é sinônimo de qualidade, produzindo argamassas AC1, AC2, AC3, porcelanato. A Supermax respeita o meio ambiente. Prova disso é que possui o certificado ISO 9001. Supermax, sinônimo de qualidade. O Colégio Anglo Nova Serrana oferece aos seus alunos uma formação integral, que compreende desde robótica e xadrez, passa pela utilização do Lego Education e de plataformas adaptativas, como Plural e Matifique. E fecha o ciclo de formação, trabalhando as emoções com meditação e a Escola da Inteligência do Augusto Cury. Se você quer uma escola de verdade, evolua. Seja Anglo! Ô gente, eu fico aqui dançando, eu fico olhando a produção, eles falam assim, o Lázaro é muito desajeitado. Você sabe dançar o socadão, Fabiano? Se você é desajeitado, eu sou pior ainda. Pior de tudo, ou seja, o melhor de tudo é que o povo gosta. É, eu faço umas gracinhas aí pra despistar. Fabiano, o programa está de volta e agora nós voltamos pra cidade de Belo Horizonte, é isso? É isso. Quem vem aí? Eu com esse nome vou te contar, eu já estava no Existente há muito tempo. Quem vem? O Herbert Lorde. Vem pra cá! Chega pra cá! Dia cinza, dia azul, dia que você cai, dia que você vai. Dias de medo e de coragem, dias de alegrias e decepções, é... Por que a gente é assim? Por que a gente faz? Assim com a gente é... Por que a gente é assim? Fala pra mim! Por que a gente faz? Dias de altas e de baixas, O brilho do teu olhar, Hoje se apagou, Uh! Mas eu sei que amanhã, Ele voltará, A brilhar como o sol, É comigo! Por que a gente é assim? Fala comigo! Por que? Por que a gente faz? Assim com a gente é... Por que a gente é assim? Uh! Por que a gente faz? É isso aí! É isso aí! O Herbert Lorde! De onde vem esse nome artístico? Ou esse é o nome mesmo? Apelido de criança, né? Lorde, né? Senhor, né? Alguma coisa assim... É tipo aquele Lorde inglês! Eu já... Na minha adolescência, Eu já era grande! Eu só andava com as sublinhas pequenas! Ah, sim! Tinha essas coisas, né? Vou começar com o Fawzer! O nosso narrador! É, Herbert, né? É isso! Essa música é a autoria? É a minha! Minha e do Wander Figueira! Wander Figueira! Como é que chama a música? É... Porque a gente é assim! Porque a gente é assim! É, Herbert! A música é muito bacana! Tá? Você tem uma presença de palco incrível! A gente entrou nesse acordo aqui! Mas eu... Eu não vi aquela presença de voz! Eu vi a presença de palco! Certo! Talvez se você diminuir um pouco a presença de palco! E focar na voz! A gente vai conseguir ouvir ela mais! Ótimo! Tá bom? Então hoje... É não! É não? Bom, mas nós precisamos de três sim! Nossa! Vamos torcer aí! Ela que é super simpática! Sorridente! Elisângela Salomão! É, Herbert! Parabéns pela autoria! Eu acho que realmente tem letra! Né? Dá pra poder fazer! É... Um arranjo até um pouco diferenciado! Você tem uma presença de palco muito boa! E hoje eu vou te dar um sim! Pra você melhorar ainda mais! Tá bom? O jogo tá dividido, hein? Vamos lá! Diego Windson! Elbert Lorde! Nome de artista, né? É... Já o nome já é de artista! É que eu concordo com o nosso colega aqui! Você tem uma presença de palco incrível! Eu fiquei com dificuldade de ouvir sua voz! Como é uma música que é autoral... A música é muito bonita! Parabéns! Gostei da letra! Não consegui entender direito! Não sei! Faltou o push! E a dicção! Achei que os instrumentos estavam mais altos que a sua voz! Então não deu pra escutar direito! Então como pro meu julgamento... Como eu não escutei direito... Hoje eu vou te dar um não! Mas que isso seja, igual a Avel sempre fala... Um degrau! Porque você tem que soltar a voz! Quando você faz uma apresentação... Todo mundo tá lá pra te ver! Então tá pra escutar a sua voz! Então hoje não deu pra escutar a sua voz direito! Tá certo? Que pena! Pois é! Mas vamos ouvir ela! Que é a cantora Avel Rodrigues! E isso é... Quando você falou que pena... Tipo me dá uma dor no coração! Dá uma dúvida! Sério! Porque eu... O oito é encheu d'água! Mas eu já passei por isso umas 13 vezes! E não é que pena! Isso aqui é porque você tinha que passar! Porque como que você ia saber que você tem que melhorar a sua dicção? Como que você ia saber que você teria que impostar mais sua voz pra cantar? Certo! Por isso que a gente tá aqui! Pra te ajudar! Então não é que pena! Que bom que você está conosco! Que você trouxe uma energia muito boa! Muito boa mesmo! Você é uma pessoa e do energia de uma hora é muito boa! Faltou voz? Faltou! Mas você tem... Eu vou te dar um sim pela sua energia! E pra você não desistir! Tá? Porque não é que pena! Você tem talento! Obrigado! Obrigado! E é isso aí! O programa continua, Fabiano! Agora a mensagem é pra você! Você já teve o sonho de realizar um cruzeiro pela costa brasileira? Sim ou não? De toda forma, com a RAP isso vai ser possível! E melhor ainda! Tudo pago e você ainda leva um acompanhante! Para quem ainda não conhece, a RAP é o mais novo aplicativo de mobilidade urbana que está chegando para mover o Brasil! Na RAP os motoristas serão valorizados e terão condições justas de trabalho, enquanto os passageiros terão descontos e viagens mais vantajosas, sem afetar os lucros dos motoristas! E não tem nenhum segredo! Para concorrer é muito simples! Basta seguir o Instagram oficial, RAP Move Brasil, cadastrar-se no site RAPMove.com como passageiro e marcar 3 amigos do comentário do post oficial do sorteio, que será realizado no perfil da RAP na quinta-feira, dia 10 de agosto, 5 horas da tarde! Boa sorte a todos e vem com a RAP! Agora nós vamos receber da cidade Nova Lima, quem vem a brilhantar o palco do Flash Minas? Nova Lima é terra lá do meu amigo prefeito João Marcelo! Um beijo pro João Marcelo! Abraço pra você João Marcelo! E quem vem aí é o Marlon Leon! Vem pra cá! Vem pra cá, Vem pra cá! Pois minha mão tá chanando e você é a razoa para meu coração, meu coração continua trobo I need you now If I could turn back the clock I'd make sure the light would fit in the dark I'd spend every hour and every day keeping you safe I'd love every mountain and swim every ocean Just to be with you and fix what I've broken Cause I need you to see That you are the reason That you are the reason I need you to know me tonight I'd love every mountain Oi amigo, tudo bem? Tudo bem A pergunta que não quer calar Você também está apaixonado? Sim Segue a vibe do programa Eu estou vindo a vidente Eu não preciso nem de bola mais de cristal aqui não A Véu que é a chorona do júri Está apaixonadíssima já Será que ela vai dar conta de dar a nota já de uma vez, Véu? Ai, se eu não der conta, eu dou Assim mesmo, anota Ai, que voz gostosa É a canção de ninar, é? É, tipo, de ninar o coração Porque a sua voz, ela é macia Ela é doce E dá pra sentir a sua alma Quando você canta Obrigado Ai, não me pega assim Deixa eu focar no menino Depois eu foco em você A minha nota pra você não podia ser diferente não, meu bem Eu quero te ouvir todos os dias, se possível É sim Obrigado Maravilhoso Já começou com o pé direito Eu vou pegar o Diego e o Indson O Anjim está beijando a véu Beijando o Diego Beijando todo mundo Beija só a véu, anjim Mas me disseram que anjo Ô, Diego Ó o bracinho do pai aqui Você dá beijo aqui Me disseram que anjos não tem sexo É por isso Isso deve ser mesmo Cara, que música linda Sabe uma coisa que eu acho Que eu gosto desse programa? Essa diversidade de música Hoje o que está em alta no Brasil É sertanejo e funk É a realidade nossa Não que seja ruim Eu gosto também Mas uma música internacional Com a voz bonita dessa Às vezes faz falta, né, Lázio? Com certeza Todo mundo quer escolher, às vezes Uma música mais um hitzinho Que está no momento Que está no auge E o que você fez É muito importante Ter essa coragem De escolher Por mais que a música internacional hoje Ela não está tão em alta no Brasil Mas parabéns, cara Que voz linda Que apresentação linda Parabéns, viu? Elisângela Solomon Marlon Eu me senti você de Nova Lima Eu falei assim Gente, o que tem em Nova Lima? Aqueles montes Eu fui para o monte Fechei os olhos E me senti lá em cima Nossa, eu levitei Vel, ele está pronto Não está, Vel? Parabéns, parabéns Voz doce Voz bem pronta Obrigado Obrigado Parabéns Agora você vai ser julgado Pela aquela considerada aí Pelas meninas da bancada Voz mais sexo Vai lá O nosso querido Falze Toda hora inventa alguma coisa O Falze Você manda um direct Para a Vel depois Que o jeito que está ali Falze Eu sei que você é comprometido Mas eu posso perguntar Você também está apaixonado? Rapaz, eu fiz uma tatuagem Com o rosto dela aqui ontem Olha só Manda um beijo Qual o nome? Larissa Larissa? Isso Um beijo muito especial para a Larissa Tem que trazê-la nas gravações Pode deixar Então diante De tanta paixão Você sabe por que, Marlon? Que ele falou que você Perguntou se você estava apaixonado Você cantou com amor, cara Que música linda Eu não sei inglês Mas a letra parece ser bonita também É a letra bonita Parabéns Obrigado Parabéns, viu? Obrigado Você está na próxima fase Não é isso? Obrigado Fabiano Nosso programa está terminando Fabiano Toda hora O nosso programa está terminando Mas com a certeza Que estaremos de volta Na próxima semana Neste mesmo canal Nesta mesma emissora Nós vamos voltar O dia será outro Mas a emoção Será a mesma Isso aí Fique com Deus E até semana que vem Gente Tchau, tchau Fique com ele Beijo Programa Flash Minas Oferecimento Multimarcas consórcios E Happy Move O app que move o Brasil Acesse happymove.com Tchau Tchau Fique com ele Fique com ele Obrigado.